E aí, gente, tudo bem? Esse período de quarentena tem sido bem cansativo para todos, né? Mas se tem algo que me anima nesses tempos de ficar em casa são os serviços de streaming, como a queridinha Netflix. Lá, ando encontrando alguns filmes que não assisti há algum tempo. Foi lá mesmo que encontrei o meu mais querido musical La La Land e não pude deixar de indicá-lo aqui. Para quem quiser sonhar como se estivesse nas ruas de Los Angeles ao som de um bom jazz. Afinal de contas, o que mais queremos agora é sonhar em estar em qualquer lugar menos em casa, né? Este pequeno trecho de áudio foi retirado do trailer do filme disponibilizado pela Lionsgate. A trama baseia-se em dois personagens, Mia e Sebastian. Cada um deles tem um sonho e uma grande vontade de correr atrás dele. Mia é uma barista em um café dentro dos estúdios da Warner Bros., aquela distribuidora de filmes bem importante, sabe? Mas, em suas horas vagas, ela buscava testes para que conseguisse alcançar o que mais queria, ser uma atriz. Já o sonho de Sebastian era abrir um bar. E mais, seu bar seria um bar de jazz, a maior paixão da personagem. Com uma personalidade bem forte, Sebastian luta pela sobrevivência desse estilo na sua GLA, onde, segundo ele, as pessoas veneram tudo, mas não valorizam nada. Após alguns desencontros, Mia e Sebastian passam a conviver e a trajetória de cada um começa a desenrolar. Para Mia, surge a ideia de escrever uma peça para se mostrar uma atriz séria. Para Sebastian, o início de uma carreira que poderia ajudar na construção de seu bar. A história, em seus detalhes, é muito mais rica. E há uma coisa que faz dela especial, a música. Para quem gosta de musicais, La La Land é um ótimo filme e até uma ódio a clássicos do cinema. A trilha sonora é bem arquitetada, e cada música nos faz um sentimento de nostalgia e um grande espetáculo, com direito a apresentações dignas de orquestras. Como se não bastasse, o filme ainda conta com a participação de John Legend, um dos músicos mais senomados desta época. Muitas cenas do filme também são referências a outros clássicos cinematográficos, como Cantando na Chuva e Moulin Rouge. Além da atuação e talento de Legend, o filme ainda conta com os incríveis trabalhos de M. Stone e Ryan Gosling. Os dois atores já trabalharam juntos em filmes, como Amor a Toda Prova e Caça aos Gangsters. La La Land conseguiu reforçar a beleza da afinidade entre os dois como par romântico. O galã Gosling conseguiu nos passar a genialidade de Sebastian em seu gosto pelo jazz e em sua personalidade incessante. M. Stone, que já atuou no mais diferentes tipos de filmes, também deu incrível expressividade à sonhadora Mia. Não é à toa que ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz pelo Papel, em 2017. Também não é uma surpresa um filme tão bom ser dirigido por Damien Chazelle. Conhecido por produções como Whiplash, já era de se esperar o sucesso que a trama teria. Chazelle consegue unir música à mais cativante história, e ainda ganhou o Oscar de Melhor Diretor por seu trabalho. Na verdade, La La Land ganhou vários outros prêmios pela arte. Além de Amy Chazelle, o filme foi premiado pela Melhor Trilha Sonora, Melhor Canção Original, pela música City of Stars, e a equipe também ganhou o prêmio pela Melhor Direção de Arte e Melhor Cinematografia, Aja Prêmio. O filme toca principalmente àqueles que sonham. A linda fotografia, que nos remete a tempos antigos, junto com as músicas e o enredo, nos fazem mergulhar em uma Los Angeles, onde os sonhos são bem-vindos. É uma experiência que, com certeza, vale a pena viver. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto